Jornal da Manhã. Você está Jornal da Manhã. Você está A voz está pesado, a humildade prevalece. Quando todos os estudantes os pequenos também crescem Desde a primeira imageira, quem me conhece, conhece. Então, mano, vai lhe dar tiratina, vai sair de Roberto. O Belmão anda por perto, barulho de olho no sucesso Vou deixar o forte, leal e sincero Pra quem não tava nada, olha o tudo de teto a ver O Teto tá fora ver O meu Deus é tudo, seu medo de falhar Meus anjos me demontem, me deixam, meu jurador Juro que eu não gosto de chorar Sobrecarregado com o peso da guarda É que o homem era só um menino e todas Fica triste, esvago só, tá ajetora Fogo no pescoço, tá nem ouro no dente Ferro dos invejoso, Jesus no pingente Vem te dar meu fogo, pra tu ver que eu sou maluco Cara de ódio, pra mostrar que eu tô muito Não é culpa ninguém, problema do estado Botei meu castelo, botei medo do diabo Suas atitudes me provam o contrário Bandido que é bandido, tu é sempre respeitado Humildade pra vencer, chegar onde tu quiser O que vai te ver, vá longe, a porra da sua fé Não tem rei da mulher, sempre destacado Atacante, bravo, pique, cristiano, rodado Ela vai beijar, bebê, que flow E não é que é colar, na porra do show Olha pra minha cara e quer me dar porra da jota Roça na minha boca e não me fuda, meu deota Manda mensagem, vingando no meu teu Pega na minha pica, que eu te levo pro céu Quem nunca sentou no banco do réus Ganhei esse jogo e joguei fora o troféu E não é que é mídia, em cima da minha fama Para o vão falar que essa porra é drama Misturei tristeza junto com felicidade E quando nós tapamos o coração falar verdade Black, Glauber da Autoescola Mundial Esse é o DJ Paulinho Tudo pronto, o show é com você, Panda Sound Quando tiver o tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção, desculpa, eu não tô querendo deixar tu vida em você Nem na sua relação DJ Chif, pô A culpa não é minha, é dessa garrafa de guinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela, não viva a voz Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Sem você, não sei onde vou parar A solidão não me deixa nem pensar Baby, veja por aqui Coisas que lembram nós dois Baby, olhe pra trás e me pegue Baby, volte Vendo o meu coração Mas não posso mais usar Mas com defeito eu sei Mas me cumpre Mas com ele não dá mais Vendo o meu coração Mas não posso mais usar Mas com defeito eu sei Mas me cumpre Mas com ele não dá mais pra viver Alta Escola Modesto De Curuçá Habilitar com qualidade é salvar vidas Poderosa Hummm Eu gostei assim A de doçadão Balança gostoso E quebrando até o chão Se quiser falar de amor Esse é o Dijini Pode não gostar Black Foi em matéria de amor Todos me conhecem bem Fazer o que tá no meu estilo Vale bem Se tá gaveta doida Vou te dar beijo na boca Já deu mil que te Te deixa muito louca Vem, vem dançar E me do seu pulmão Remete gostoso E vanecendo até o chão Daboraça Poderosa Foi tudo envolvido de fascina A gente do cidadão Balança gostoso E quebrando até o chão Daboraça Ainha do fã Olha de diamante Tudo envolvido de fascina A gente do cidadão Balança gostoso E quebrando até o chão Dizinha morelinha Dança e noidinha E deixa doidinho Quando cansa de mentinha O fã que cumpriu Que o fã do meu Brasil Até quem não gostava Quando viu não resistiu Mulheres ananas Linda de enlumantes Pouco de sereia Olha bem excitante Se tu não pude o banque Pode critar de bobina Bote uma beca esquerda E se junte a matar banqueira E amorosa Poderosa Luz envolve A gente do cidadão Balança gostoso Não sei, não sei Mas eu não discuto com gente Que nasceu de cesariana Pessoa não sabe nem nascer Quanto mais opinar Pode crer Engravidaram a moleca do irmão Ele deu mole e os cara não deram não Ele deu mole e os cara não deram não Ele brigou com a namorada E os cara acolheu Só passou um fim de semana E o que foi que aconteceu? Engravidou Vai ter um menino 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 Engravidou Por que assim? Amor, graças É outro dia E na minha presença Pantaçado A lenda sonora Pronto pra fazer você dançar E colocar todo mundo pra tremer Amor, traquinho Quem dera eu pudesse voltar como era antes Sem cinco anos pareceu um instante Tchimpe 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 Pra quem não vinha O que a gente fez foi o Levante Fala assim comigo não Que eu já tô na brisa Confiança tá aí Nos falta é adrenalina E pegar a cozinha Só pra te fuder na pia Vinte e quatro Vou te droppar na liceia Ela quer me intimidar Quem que vai fuder minha vida Se eu não te parou Antes ela me mata É só um tiro Não dá pra confiar Nem apostar no vacilo Eu cantei me explicar A real é pior ainda Quem dera eu pudesse voltar como era antes Eu sei saber lidar O que você dirá Será Se eu não falar você vai se ligar Nada vai me trazer Nem devolver o que era antes Eu vou voltar no piano Só pra reviver o que era antes Black Fala assim comigo não Que eu já tô na brisa Confiança até que nos falta é adrenalina Acho que é na cozinha Só pra te fuder na pia Vinte e quatro Vou te droppar na liceia Ela quer me intimidar Eu sei que vai fuder minha vida Se eu não te parou Antes ela me mata É só um tiro Não dá pra confiar Nem apostar no vacilo Eu tô tentando explicar A real é pior ainda Fala assim comigo não Que eu já tô na brisa Confiança até que nos falta é adrenalina Tem uma mina que é lei da barra Cancionando no rosto O banheiro de São Paulo que me apresentou Olha que não vinha delícia Papo de outro tempo já desenrolando Mas o bagulho não flui Eu já tava ficando me bolando Eu já tava ficando me bolando Eu tô tentando postar pra uma foto Ficando pensando Será que ela vai ser minha? Tô vendo só uma noite Pra achar nossa navia Dorinha Sei que tem vazio na lista Posso te fazer esquecer Todos esses atalhos que ficam no seu pé Sabe por quê? Ela mexe comigo e não sabe Eu tenho vontade de ficar com ela na minha base Continua por a onda A pura onda é da planta Vou fazer torradita de parque Ela mexe comigo e não sabe Eu tenho vontade de ficar com ela na minha base Continua por a onda A pura onda é da planta Vou fazer torradita de parque Alta Escola Modesto Matriz Conjunto Cidade Nova 6 Ananindeua Você me engana no amor Eu inocente, caio à tua Sem ter noção Fez até jura de amor Mas só brincou, não deu valor Me machucou É tão fácil me iludir Porque sabes bem que eu sou louco por ti Você mexe com o meu juízo Estar preso em ti parece um castigo Porque eu te vejo em tudo Não consigo te esquecer De você eu fiz o meu mundo Esse teu descanso Não dá pra entender Mas eu amo você Eu não tô nem pra vocês Hoje é sexta-feira Hoje é de bebê com a muda Vamos beber hoje? Hoje é de bebê com a muda Não já vou ficar hoje Então se decidir logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Decide de uma vez com quem vai ficar Pois amores se vão, tome a decisão Lembra dos beijos, dos nossos momentos Eu vou te convencer Ah se vou, merda dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Haja paciência pra ter que te amar Que eu não tenho todo tempo pra te esperar Então se decidir logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Lá vai fogo BG no ano Produções Fala Sowers Se essa aqui é braba Eu falo pra vocês Paga de durona Mas chora pelo ei Mas rede social Ela já superou Mas se vê ele com outra Tá formado o carro Eu aprendi o gaúchinho e o recado já passou Vai viver tua vida, não foi tu que superou Vai viver tua vida, não foi tu que superou Vai viver tua vida, não foi tu que superou Que superou que nada, melhor tu parar de mentira Tu paga de superada e chora no colo da amiga Que superou que nada, melhor tu parar de mentira Tu paga de superada e chora no colo da amiga Eu já posso falar o nome, é ele mesmo S.E.D. Macapá B.J. não é com todos os dois Não dá pra negar, que sua sentada viciou Eu quero provar, só mais uma vez amor Vou te falar que você mexeu muito comigo Vou te levar pra uma noite de conflito Nem começou o momento e tá pedindo TVT Nem gostei, o Maricinho sabe fazer Mas deu pra notar, a nossa química rastrada já Tô me dando sentadinha, se soltar com enquanto não trabalha Eu percebi que tu deixou de arrepender da bandida Tô me dando sentadinha Tô me dando sentadinha, se soltar com enquanto não trabalha Eu percebi que tu deixou de arrepender da bandida Aproveita a noite e hoje vai ser só minha Glauber da Alta Escola Modesto Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Que o pozinho malvadão foi ele que convocou No nós o pente é certo, sem sentimento de amor Eu cortei assim Se quer cair com o popô, novinha Não cai, já que você duvidou Do que sou capo, te maceto depois do baile Te maceto depois do baile Se quer cair com o popô, novinha Não cai, já que você duvidou Do que sou capo, te maceto depois do baile Te maceto depois do baile Eu cortei uma bala por uma bala que bate a onda Eu, eu, gasta de bala Eu, eu, que gasta de bala Toma bala Toma bala Toma bala Toma Am 남 wenn see A cabala que é gulança A cabala que é gulança A bala vai comer O que foi, mulher O que foi que te mordeu ALO MELDI Seguem o baile Nós comandamos o baile Banda Sound A lenda sonora Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Hoje eu tô sem freio 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 Já estou de governado E tô ficando ligeiro Já peguei a minha chave E hoje eu tô sem freio 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 É DJ, moleque, vou! Hoje eu tô sem freio Hoje não vou pisar no freio Hoje eu tô sem freio Tô sem freio Hoje eu tô sem freio Hoje eu vou morrer Eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a peça Ei, moto tá? Eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a peça Se quiser andar de moto Vai, tem, vai, tem que Senta, 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 senta Pro DJ, pro DJ, pro DJ Vai ter que ser senta, 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 senta Pro DJ, pro DJ, pro DJ Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o pão É DJ Melody E, 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 o baile de favela é que vem do bão Tengo, 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 tengo Tengo, bengo, bingo, aqui tá doido, eu tô tudo me tremento Me treinando, solta DJ, o passinho do bolo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, 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 tengo Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar Dentro do baile viram moda, todo mundo tá ligado Na sequência da votação, com o rabo pro alto, papal na pressão Ela fala na sequência da votação Quem manda na parada é o Banda Saúde Então pra que chorar E se tu me ligar, eu não vou atender Tua lá botei na beira do mar E se tu me ligar, eu não vou atender Tua lá botei na beira do mar Black, black, black Nós vai no pique pra ião Desçando a desço pra praia Esse mil na carreta da pã Avig丹 Lirá, Gaygir Orgondo Cordo de ouro branco Quando o sol reluzente bate na corrente Abusar que o traque tá chegando Quem nelubate, sigilo 011 Bate e volta na lá 013 Aço, a história natural de bronze E chama a atenção Jesse Não há nada lindo como o som do peixe Da lino voz é transparente Alyse, cante, chelopal E a Juliette é o colírio da gente Pra bater na ilha, casa de umas milhas Pra bater na ilha, casa de umas milhas Autoescola Modesto, de Curuçá Habilitar com qualidade é salvar vidas A Juliette é o colírio da gente Se quiser me amar, vai ter que te ver Vai ter que te ver A Juliette é o colírio da gente A menina chupou, quem sabe é você Eu te mereço Vai, quer, me, subir Te avisei, vai ter que pagar Faz do que se apaixonar Se eu tiver que chorar É que eu não consigo amar Essa ferida do meu peito A Juliette é o colírio da gente Vai, quer, me, subir 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 Quer, quer, me, subir Vou levar a moleca do irmão Cigual esse pitche Cab blow Morde a perna dele Morde a perna dela Morde a perna dele Morde a perna dela Cigual esse pitche Cab blow Peelu Pega, pega DJ Luan Produções Hoje eu depenei o bode, vou trilhar até de manhã Hoje eu depenei o bode, vou trilhar até de manhã O Noel no ro-ro e eu no ro-ro-ro O Noel no ro-ro e eu no ro-ro-ro É o papo de faria Bigode infinito, cabelo platinado Patriciata pra nós, quer pegada de papelato Bigode infinito, cabelo platinado Patriciata pra nós, quer pegada de papelato O DJ David pega, ela vai jogar de quatro O DJ David pega, ela vai jogar de quatro I can't wait, I got a feeling that I trust I can't wait, what's the feeling that I want I want it behind, because it's something but it's on It's on my mind, I guess it goes like na-na-na Na-na-na, na-na-na-na Na-na-na, na-na-na-na Na-na-na, na-na-na, na-na-na Na-na-na, na-na-na Sorria Olha a sua liberdade aí Sorria Enquanto ainda consegue sorrir, por quê? Pra perceber que seus defeitos só comigo era presente Não tem jeito, você vai chorar por mim Quando beijar outra boca e não quiser te dar A roupa não tá rouca, você vai chorar por mim Vai piorar, desidratar Sem medo é por aí na vida louca Não tem jeito, sem defeito, só comigo era presente Não tem jeito, você vai chorar por mim Vem, me, 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 me Olha como você tá mudada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Bebe como se não ouve essa manhã Pra disfarçar o óculos, chutar balas de celulão DJ Ronaldinho Quando a amiga fica louca, sente falta da minha boca Sem falar que não, mas me ama e você sabe Vê se não confunde o meu amor pra se abrir a barra A bad bate e se ela bate Sorria Enquanto ainda consegue sorrir, por quê? Quando perceber que seus defeitos só comigo era perfeito Não tem jeito, você vai chorar por mim Quando beijar outra boca e não quiser tirar a roupa Não dá outra, você vai chorar por mim Vai piorar, desidratar Sem medo é por aí na vida louca Só perceber que seus defeitos só comigo era perfeito Não tem jeito, você vai chorar por mim Vem pra festa do Panda Sound Além da Sonora Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra todo o Diego onde você é senhor rival Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu não tô nem pra vocês Hoje é sexta-feira Hoje é de bebê com a muda Então vamos beber hoje? Jurei nunca te perdoar Mas agora me dei para que isso é tentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta pois meu coração não quer ceder Ei, 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 ei Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Magoou Mas no teu amor eu quero bris E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tudo é dor do coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete Que é a última vez Que tudo é dor do coração E diz que não vai acontecer outra vez não Tenha a incerteza voltar Quando os caminhões te levam lá pra RDA Posta foto com as amigas Que vai tá lá pra nos tombar Que eu sei O convite desse Certeza não vou recusar É que eu te encerra Ei, ei Lança a boa Que eu te canto Que! Foi sem paráquia Deu da idade E cunha Quí! Cunha É que eu te encerra Ei, lança a boa Que eu te canto Que! Foi sem paráquia Quí! Cunha Quí! Quí! É que eu te encerra Ei, lança a boa O que eu te canto, o que foi sem parada Sem parada, 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 parada Parada, 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 parada É que eu te saí Banda South South, a lenda sonora Lembra bem daquela noite que nos conhecemos O choro nesse dia que me disse adeus DJ Chifre, porra A joelha sem os teus olhos já não tem sentido E as coisas já perdendo pouco a pouco seu valor Tenho que reconhecer que já não sou a mesma Sigo andando sem destino Parece que o dia amaneça Tenho que reconhecer que desde a tua partida Um pedaço da minha vida Não sei onde se perdeu E tu não estás Não sei onde andarás Se o amanhecer que chega cai a noite É tudo igual E eu não sei Não sei onde te encontrar Passa o dia, cai a noite Sem você é tudo igual E eu não sei Cláudia da Alta Escola Modesto Se o amanhecer vai te pagar Faz do que se apaixonar Então se eu te vi chorar É que eu não consigo amar É que a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender o mal Vai levar tempo Coração que apanhou Aprende a bater Se alguém me machucou Quem paga é você Aprende a bater Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Fala, no chão me deito E a cabeça não para, solidão me ampara Tá querendo brincar comigo Rindo da minha cara, me fazendo de otária Não vou, não vou Aceitar suas insinuações Me provocou, tudo mudou Se prepara, chumbo, troca do amor Porque eu mereço um recomeço Tenho o direito de mais ser feliz Porque eu mereço um recomeço Quero fazer tudo o que eu sempre quis Porque eu mereço amar e ser feliz Vem pra festa do Panda Sound, a lenda sonora Já que decidiu, vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Oh não, prefiro ser puta do que voltar Tanto que eu pedi pra você cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixar ir Eu decidi Eu não vou voltar, não Vou superar Já que decidiu, vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Oh não, prefiro ser puta do que voltar Segura o rolo compressor Com todo o vapor Vai garota popozuda Mexe, mexe, mexe meu amor Segura o rolo compressor Com todo o vapor Vai garota popozuda Mexe, mexe meu amor Mexe, 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 mexe meu amor Mexe, 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 mexe meu amor Mexe, 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 mexe Então vem batendo de frente Contra o franco com o calor Menomia em movimento Putaria com o professor Segura o rolo compressor Com todo o vapor Vai garota popozuda Mexe, mexe meu amor Mexe, mexe meu amor Eu sei vocês Mas eu não discuto com gente que nasceu de cesariana Pessoa não sabe nem nascer e conta mais opinar Pode ir e crê Ela se joga no passinho e vem no pra lá e pra cá Ela se joga no passinho e vem no pra lá e pra cá Bora endoidar, endoidar, endoidar Bora endoidar, endoidar, endoidar É nós que faz a festa e nós bota pra agitar É nós que faz a festa e nós bota pra agitar Vai preparando tudo Vai preparando tudo Mora meu DJ pra tacar fogo num bagulho Vai preparando tudo Vai preparando tudo Mora meu DJ pra tacar fogo num bagulho Eu não vou namorar Não vou me apegar Não posso sofrer chegou a hora de contar As moedinhas me doem As do real já não cabem na conta Vai fazer sim eu chupando meu E eu queimando uma bomba Vou namorar Não vou me apegar Não posso sofrer chegou a hora de contar As moedinhas me doem As do real já não cabem na conta Vai fazer sim eu chupando meu E eu queimando uma bomba Eu não vou namorar Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés Se no coro do preto corda de ouro branco E os vagabouros sorridentes filmamos top Crime E o WN vem aí Tachetsk Sem filtro para essa ronete Moleque habilidoso faz um volta-finta Esqueça a mamãe pra me lembrar do cap E foi mais de dez sereia pro covil dos tubarões Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandra aqui de jujuca, que é fiú Velho barreiro e muita black E é que o sol tá caindo, as garotas também Tá caindo do jeito que o seu planejou Se move, fica louca com os caras da leste E eu jogar em me debatida mais calor E é claro que ela prefere quem toca Quem toca, quem toca, quem chama Mas o pano tá black Aqui é zero, um arquebonto na noite Dos moleque, o outro tá legal E é claro que ela prefere quem toca Quem toca, quem toca, quem chama Mas o pano tá black Aqui é zero, um arquebonto na noite Dos moleque, o outro tá legal The Black Alta Escola Modesto Matriz Conjunto Cidade Nova 6 Ananindeua Eu era feio e ninguém me queria Só me dava se eu fizesse um pixi Eu sou da boca agora Eu tenho uma moto e as novinha me adora Eu tenho uma moto e as novinha me adora As novinha me adora Elas me adoram As novinha capadinha belas 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 me adora Se quiser andar de moto Se quiser andar de moto Ainda ontem chorei de saudade E foram várias lembranças de você Sei que só restou nossa amizade Juro eu tô tentando te esquecer Mas como não lembrar Do teu jeito de amar Seu toque carinhoso E até bem não dá Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez amor comigo Nem seja com um amigo Prometo manterém Se não for pedir demais Faz mais uma vez amor comigo Nem seja com um amigo Prometo manterém Sistir Além da Sonora O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara Vem de aí Ronaldinho O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O meu coração Tá tá lutando por você Ele só Não dá pra ter Quando você aparecer Não volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia O que eu mais quero é te amar na praia O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara Cláudia da Alta Escola Modesto Eu não tô nem pra vocês Hoje é sexta-feira, hoje é de beber com a muda Vamos beber hoje? Você lembra, meu amor, do som que nos tocou Te chamei para dançar e você aceitou De um lado estava um O, do outro Tire um N no meio, uma pedra muito diferente A sequência era muito poderosa Seu corpo no meu e a gente se toca DJ Braz e Joãozinho, Luana Pop e o Gifanilson Uou, uou, o ouro negro já chegou Uou, uou, poderoso das marcante amor Uou, uou, o ouro negro já chegou Uou, 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 o ouro negro já chegou Uou, 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 o poderoso das marcante amor Uou, 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 o ouro negro já chegou Uou, uou, o poderoso das marcante amor Baby, baby, alô, liguei pra te dizer Eu daria até a minha vida só pra ter Outra noite de amor com você Cada dia que eu morro um pouco sem te ter Se o lua e estrela cadente Passasse aqui na minha frente Eu faria um ferido Volta comigo Oh, uou, 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 se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tudo Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tudo Banda Saúde Banda 007 Tento perdido Trato desfeito Foi um engano Acabou Um rolê que não rolou Sinto que não foi amor Foi só transa, beijo e passou Pra começar Não vou deixar Você quer me humilhar Agora diz que é ilusão Engano do seu coração A coração Perdão se eu não quis o papel De traída fiel Que aceitava Que te aceitava A velha não vive sem mel Nem voa pro céu Com as asas Despedaçadas Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Eu estou aí Eu sei Fingi que me esqueceu Mas sei Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Me chama pelo meu vulgo Gata, eu juro Ainda te espero Nunca quis tratar alguém assim Mas eu sei, confesso que quero O tempo corre, o relógio voa E eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso Pra desvendar todos os seus mistérios Precoar quando eu vejo ela chegar Ganho o mundo só vendo ela dançar Diz como é que vai ser Sem encher de prazer Até o seu arraiar Tô rolando um plano Pra poder te pressionar Tô rolando um beck Pra minha mente aliviar Tô pronto pra te acender Porque eu só sei se querer E se fez a mente chamar Eu não penso em mais nada Nada, eu não penso em mais nada Tô em te papelada De manhã até que não ajudada No quarto da minha sacada Eu te dando aquela amassada Você já vem do maicinho Pra não acordar E quando vai acontecer Sai da imaginação Vamos logo se envolver Atende minha ligação Não quero te perder Nem precisar te pedir perdão De que que quero 24 horas no colchão Eduardo da Night Eu nunca vi pra alguém assim Mas eu sei, confesso que quero O tempo corre, o relógio voa E eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso Pra desvendar todos os seus mistérios Precoar quando eu vejo ela chegar Ganho o mundo só vendo ela dançar Diz como é que vai ser Vem encher de prazer Até o seu arraiar E aí, Ronaldinho Ela gosta de cara, tralha Não gosta de se envolver Fuga é aventura Tampa a placa da CB Sem ligar pra nada Só liga pra me ter PT, PT Então eu vou te caducar Vou te caducar Só uma vontade emprestada Que depois eu sumo sua filha da puta Ela desce, ela sobe Ela vai no chão sorrindo Ela desce, ela sobe Ela vai no chão sorrindo Eu não sei moleque com você, eu tentei Mas quem não erra em 2023 Eu tava tudo que eu tenho esse ano até eu virar minha ex Eu já tava curtindo com o irmão, mas você pode ter Oficial O Panda Saúde Inscreva-se E deixe seu like Amor, que traspinho Eu e você dançando a noite em lugar Eu feridinho no teu beijo, beijo Minha vaquina é bom demais Amar você, você me ama Com de corró e levantou Depois que a gente terminou Você tá sendo mal comigo Ela sabe que eu sou desacato Maconheiro nato Teu cabelo não bate na bonda Pode deixar que eu bato Combustão Não só faz maquinha Queima o baseado Bundo em alta temperatura E o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Black, black Passar gelinho no seu corpo Baca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de morro Vai se afundar num bandido periculoso Eu vou Bando passadelinho no seu corpo Baca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de morro Vai se afundar num bandido periculoso Tá com os pretos chave de verdade E garota com cano de bandida Hoje eu vou de gente no engate O meu carro lotado de briga Leva sem hot gel que nas lança é do meu Que tá guardado na minha carteira A tropa do vento vai embaçar essa barra Na plantina, só ver Cuidado com o poste Não bate o poste, lança A porta é novinha Hoje eu vou de do prate Passa na parte Que tá gamada no periferia Passa na minha Invejoso dentro do bote Tá de ferinhas na prainha Quanto jovem Sei que tá pintado E não perde um story Passar nervoso Para um novo Ó os que gostam Alta escola modesto Habilitar com qualidade É salvar vidas Eu não tô nem pra vocês Hoje é sexta-feira Hoje é de beber com a muda Então vamos beber hoje? Tá pegando fogo Égua da música fia Dia de sexta tem baile no morro Toma lotado pode acreditar Passa no shopping Busca ao trás de novo Meu soro no pescoço Estilo bagu Pode falar Eu tô ligado nesses invejoso De olho grande na minha condição Nas minhas costas Bala mal de mim Mas quando eu tá de frente Aperta minha mão Vai entender Onde é a bombaça E tudo embalda Minha derrota Deu pra derrubar Só tem fumaça E a liberdade dos amigos Um dia vai chegar É nosso cria Ser tudo de ponta a ponta Troca os pentes Taca a bomba Carajada se tentar passar Vem de melão O balco sempre andar nativa Com o sentido de adrenalina Coitá e frisangue no olhar Amorão eu não posso tá aqui Mas eu venho vivendo a guerra Tem que ser assim Muitas das vezes a mata morreria Mas se tenta contra nós A bala vai comer Viva todo o seu mundo Sinta toda a liberdade Pois o futuro é aqui Panda Sound A lenda sonora Você está ouvindo o Panda Sound Inscreva-se e deixe seu like Autoescola Modesto Habilitar com qualidade É salvar vidas